E o PSDB em Mato Grosso realizou um encontro para discutir os rumos da sigla em 2014 e ter uma pré-definição dos candidatos às chapas proporcionais e majoritárias. Acompanhe na reportagem. No encontro, as principais lideranças do PSDB discutiram as novas propostas que serão apresentadas no pleito de 2014. De acordo com o presidente regional do partido, o deputado federal Nilson Leitão, a intenção da legenda é promover uma política diferente. O comportamento político, o modelo político que está aí é o choque de gestão que precisa. Hoje os governos têm, no seu conceito de administração, não tem usado o que é principal, que é priorizar as coisas dentro de uma gestão como a dona de casa prioriza para a sua família, sabendo que tem que limpar a casa, que tem que ter a comida, que tem que ter o remédio. Ela sabe muito bem colocar cada coisa no seu lugar. Na política brasileira, hoje se gasta muito mais nos serviços meios, ou seja, no aparelhamento, no emprego, dando cargos, do que deveria estar sendo gasto com a saúde, com a educação. O choque de gestão e a eficiência da gestão é o que tem que estar em debate. Na ocasião, foi discutida a importância de promover alianças com outros partidos e também avaliar quais os nomes que podem ser lançados nas eleições do ano que vem. Inicialmente, nós estamos organizando internamente o partido, já estamos fazendo isso em todos os lugares. Claro que todos os partidos estão fazendo a mesma coisa, mais filiações, estruturando para candidaturas proporcionais, deputado estadual ou federal, mas também já olhando para frente, querendo enxergar aí as nossas eleições para a majoritária. Para isso, reunimos cinco partidos, inicialmente, somos integrantes de um grupo que também compõe com o PSB, com o PDT, com o PPS, com o DEM, juntamente com o PSDB, para discutir esse 2014. Muito mais preocupado com o que faremos de projetos para apresentar à sociedade do que quem será o candidato. Essa será a grande diferença do debate. O PSDB é o partido que mais comandou a capital do Estado, já que esteve à frente do Executivo por 14 anos. A primeira gestão foi em 96, com a posse do ex-prefeito Roberto França, que ficou por dois mandatos consecutivos. Depois, foi a vez do colega de partido, o Wilson Santos, que foi reeleito em 2008, mas abdicou do cargo para concorrer ao governo em 2010 e perdeu as eleições para o atual governador Silvá Barbosa, do PMDB. E o ex-prefeito continua sendo uma aposta da legenda, assim como outros nomes. Eu acredito que nós podemos chegar em uns 30, 35 candidatos a deputados, lembrando que 30% dessa chapa tem que ser de mulheres, então não é nada fácil construir tudo isso. E tem muitos nomes de destaque, tem o atual deputado Guilherme Maluf, tem o Avalone, o nosso ex-prefeito Wilson Santos, que foi candidato a governador, sem dúvida nenhuma é o nome mais massificado. Em Sorriso tem o Ari Lafim, Barra do Garças, o Júlio César, em Nova Mutum tem o Sadir. Vai ser uma chapa de candidatos bastante regionalizados, com representatividade em todas as regiões, e nós estamos muito empolgados com os nomes que poderão ser os puxadores de votos.